Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. De ontem pra hoje nós tivemos uma manutenção aqui no jogo. E o banner que veio é o banner dos Androids. Nessa temporada muita gente conseguiu pegar a tag SonFamily. O melhor personagem desse banner pra enfrentar a SonFamily é Android 18 Spark em azul. Então é um banner que eu não indico vocês a gastarem os cristais de vocês. Temos aqui também o banner Legends Hybrid. Os três primeiros personagens do banner são personagens muito fortes e interessante vocês terem. Mas eu também não recomendo que vocês façam summon aqui. Porque eles são personagens ultra space time. Eles vão vir no banner Master Pack logo mais no jogo. O banner Legends Step Up vai embora daqui a 17 horas da gravação do vídeo. Se você conseguiu pegar dois dos três personagens já está ótimo. Se você conseguiu pegar um está bom. Se você não conseguiu pegar nenhum deles e quiser tentar pegá-los vale a pena. São excelentes personagens. E se você conseguiu pegar os três. Cara você é muito sortudo. Você tem um trio de personagens extremamente fortes aqui no jogo. E é só se divertir com eles lá no PVP. Quanto aos Androids. Eu considero essa a formação mais forte pro momento. A habilidade bônus dele ultrapassa 2000%. Todos eles ganham e oferecem bônus de zeabins um para o outro. Os personagens extremes são mais difíceis da gente conseguir. Mas eles aparecem aí em vários banners do jogo. Então guardem os cristais de vocês pro aniversário. Não invista nesse banner. Junto com a atualização veio essa notícia. Dragon Ball World Adventure. E aqui do lado tem uma faixa verde. Falando que é um evento. Eu olhei de relance e falei. Olha que legal. Um evento dentro do jogo com o Super Saiyajin Blue. Mas não é dentro do jogo esse evento. Se você clicar no link ele te redireciona pra essa página. DB traço tour tá. A jornada continua. Dragon Ball World Adventure. Uma emocionante turnê. Que dá a vida ao mundo de Dragon Ball. E aqui mostra a localização dessa turnê. Nova York nos Estados Unidos. San Diego nos Estados Unidos. Na cidade do México. No México. Colônia na Alemanha. Barcelona na Espanha. Xangai na China. Hong Kong. Se você é um brasileiro que mora fora do país. E está próximo a uma dessas cidades. Ou mora em uma dessas cidades. Acho que vale a pena você prestigiar o evento. Aqui tem algumas ilustrações. E o evento é bem legal. Bem decorado com os personagens do Dragon Ball. E aqui embaixo aparece até um cosplay. As meninas vestidas com a roupa do Goku. Temos aqui o aviso do Shoutout em Las Vegas. Lembrando que vai acontecer no dia 25 de maio. Às 4h30 da tarde. É a final do torneio mundial. O que resta pra gente fazer no jogo. É jogar o PVP. Fazer o Ultra Space Time Rush. Tem os eventos aí do Cell e do Broly. Mas eu acredito que a maioria já tenha feito esse. Eu estou aqui no Ultra Space Time Rush número 2. Nós vamos jogar aqui o quarto boss. Nós vamos enfrentar o Trunks. O Goku. E o Godita. Para esse desafio. Eu vou levar o Bardock Super Saiyajin. O Godita. E o Trunks Team. Estamos tomando uma surra deles aqui. Senhoras e senhores. Vou ter que formar outro time. E voltar aqui de novo. Para essa equipe não foi suficiente. Bom, o Godita já caiu. Agora ficou só o Trunks. Vou fazer um Rise and Rush aqui no Godita. Tentar diminuir o Life dele ainda mais. Acertamos. Vamos tentar de novo. Eu vou levar o Trunks Super Saiyajin 2. O Gohan. E o Goku Deus Super Saiyajin. E o Goku Deus Super Saiyajin. Ainda não foi o suficiente, cara. Sai daí. Que carinha resistente. Que carinha resistente. E o Goku Deus Super Saiyajin. E o Rei. E oi. E oi. Eu acho que eu vou conseguir fazer um Rising Rush pra derrubar ele agora, hein? Vamos tentar? Tem que ser Rising KO. Vamos ver se a gente acerta. Acertamos. O Gohan tirou mais ou menos 100 mil de dano por Blast. Ae, fizemos o Rising KO, tá bom? Nossa, ele fez Rising Rush. Tá bom. Pelo menos ele fez Rising Rush no Trunks. É um personagem que não tinha vantagem nenhuma contra ele, né? E eu já tinha usado a minha ability. Fique. Fique. Vai lá, vamos lá, vamos lá Vai lá, já vou usar Vou esperar não Que dano é esse, Godita Vai lá, vamos lá Não acredito, cara Esquivou e deu feinte ainda Ainda bem que ele não recuperou o Ki Mas derrubou o Gohan Nossa Eu já vou fazer o Rising Rush nele, cara Vamos lá Ah, no derrubo ele descendeu, cara Eu trouxe o novo Goku, o Broly e a Kei Vamos ver se a gente consegue agora Tenho que usar cinco cartas de Strike Vai lá, vai lá, vai lá Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL